Livro Cura e Libertação, de José Carlos de Luca. Sobre o que você escreveria se soubesse que só tem seis meses de vida? O que você gostaria de compartilhar com os outros? Como entrar em contato com seus sentimentos que estão lá no fundo do seu ser? Quando fazemos isso, todos nós começamos a nos concentrar no que mais amamos. Bernie Siegel, do livro Viver Bem Apesar de Tudo. Capítulo 10 Volta por Cima Valorizemos, por isso, o tempo que se chama hoje. Hoje é o sol, a vida, a possibilidade, a esperança. Ontem é o dia que se foi. Amanhã é o dia que virá. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco. É a nossa oportunidade de erguer o pensamento a mais altos níveis, de conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas, de proclamar a boa vontade para com todos e estender as mãos aos semelhantes. Hoje é o momento de renovar o coração, varrendo a ferrugem da ociosidade, expulsando o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o carruncho do desânimo. Meimei Instruções Psicofônicas Francisco Cândido Xavier Essa mensagem é um verdadeiro remédio espiritual para qualquer crise que se abatam sobre nós. Aqui está a resposta divina para as nossas preces, clamando por socorro. É a chave que nos ajuda a dar a volta por cima dos problemas que nos afligem. O socorro chegou em forma de indicação do caminho que devemos seguir. Se trilharmos os passos prescritos nessa mensagem, recebida por Chico Xavier do Mundo Espiritual Superior, tenho certeza que nossa libertação começará imediatamente. Escolhi alguns pontos para nossa reflexão. Vamos lá? Passado, presente e futuro. Nós vivemos com o grande desafio que é lidar com essas três dimensões do tempo. Temos as lembranças do passado, os desafios do presente e as expectativas do futuro. O desafio não seria assim tão difícil se esses aspectos pudessem ser vividos separadamente um do outro. Mas não é isso que acontece. Tudo isso está embaralhado na nossa cabeça. Não há prioridades estabelecidas ou há até prioridades equivocadas. E a consequência dessa desordem mental é uma grande confusão em nossa vida que provoca desalento, frustração e perda de muita energia. Pessoas há que, por exemplo, estão tão voltadas para as experiências do passado que não conseguem sequer enxergar o presente e com isso também jamais terão um futuro promissor. Outras, entretanto, estão com a cabeça tão fixadas no futuro que deixaram as suas mãos completamente ociosas no presente. Para resolver esse problema, nós precisamos colocar ordem em nossa mente. E a primeira pergunta que temos que fazer é o que devo valorizar mais? O passado, o presente ou o futuro? A mensagem que estamos estudando nos aponta que é necessário valorizar o tempo que se chama hoje porque é o único tempo que está conosco. O ontem é o tempo que se foi. O amanhã é o tempo que ainda virá. Então, nem o passado nem o futuro estão conosco. Por isso, não temos como agir no passado nem no futuro. Eu não posso voltar ao passado e mudar determinado acontecimento. Também não consigo ir ao futuro porque o futuro ainda não veio. Centralizar nossa vida no passado ou no futuro é uma atitude que nos desequilibra e que nos causa muitos problemas. Quem vive no passado não consegue curar suas feridas. Suas feridas estão sangrando há muito tempo? Aí está a razão. Está vivendo fixado no passado. E vou lhe dizer uma coisa. Você não vai resolver nada por aí. Você está enterrado, imóvel, inerte, parado, travado. Porque não é possível fazer alguma coisa no passado. Você está querendo mexer num cadáver. E a única coisa que podemos fazer com um cadáver é sepultá-lo. Nada é possível também fazer no futuro. Você não pode avançar no tempo para interferir numa realização por hora inexistente. Muito embora seja isso o que a nossa mente tenta fazer constantemente. A atenção demasiada no futuro gera preocupação, medo, inércia e ansiedade. Não é que não podemos transitar pelas asas do pensamento no passado e no futuro. Até precisamos disso. Carecemos aprender com os erros de ontem para melhor acertar hoje. Faz muito bem a nós recordar os acontecimentos felizes que passamos. Podemos também pensar no futuro feliz. É fundamental termos sonhos que nos motivam a viver hoje com entusiasmo. Mas tais condutas não podem ocupar o maior espaço do nosso tempo porque aprendemos com a mensagem espiritual que hoje é o tempo que está conosco. Hoje é o sol, a vida, a possibilidade, a esperança. Vejamos que conselho importante. Hoje é a possibilidade. Não é o ontem nem amanhã. É hoje a possibilidade. A única possibilidade. Porque passado e futuro não existem concretamente. E ninguém tem qualquer garantia que estará encarnado neste planeta amanhã para fazer aquilo que deveria fazer hoje. Hoje, eu não diria que há muito desperdício de tempo. Digo que há muito desperdício de vida. São amores postergados, sonhos adiados, talentos enterrados, sentimentos ignorados. A vida passando agora bem de fronte aos nossos olhos e quase todos nós esperando alguma coisa que ainda irá acontecer quando a vida está acontecendo exatamente agora. E amanhã, talvez, não estejamos mais aqui para senti-la. O programa de televisão fantástico, você só assiste às 20h45. Por isso, não conseguirá vê-lo antes ou depois desse horário. Assim ocorre com as possibilidades de cura e libertação, as quais não estão nem no passado nem no futuro, pois é somente no presente que a vida acontece. Bem disse o Dalai Lama que há dois dias no ano em que nada pode ser feito. É o dia de ontem e o dia de amanhã. Mas é no dia de hoje que poderemos tomar as atitudes que desencadearão os milagres em nossa vida. Na vida, nada muda sem a nossa atitude. E a única possibilidade que alguém tem de agir é no presente. No presente, podemos corrigir o passado e preparar o futuro. Hoje, é a possibilidade de agirmos para recriar o nosso destino. A felicidade está diretamente ligada à habilidade que o homem deve desenvolver de recomeçar e recriar-se a todo instante. Ontem não deu certo, mas hoje Deus me deu um novo dia para agir na direção do acerto. Ontem falhei, mas hoje Deus me deu um novo dia para aprender a fazer como se deve. Ontem fracassei no amor, porém hoje Deus colocou novas pessoas em meu caminho para demonstrar o meu amor. Ontem fui cruel comigo, contudo, hoje a vida me possibilita tratar-me com amor e respeito. Ontem fui dormir magoado, mas hoje Deus me deu um novo dia para perdoar. Ontem fui reprovado nos estudos. No entanto, hoje Deus me dá um novo dia para estudar com mais determinação. Ontem fui agressivo, mas hoje Deus me concede uma nova página no livro da vida para atitudes de paz. Ontem errei o caminho, hoje Deus me mostra outras estradas. Isso nos leva a pensar numa grande verdade. Cura e libertação não virão para aqueles que insistem em ficar remoendo suas quedas, mágoas, traumas e desgostos, sem reconhecerem que no presente tudo pode ser mudado, tudo pode ser diferente. Hoje o passado é apenas uma fotografia, é uma lembrança, uma história que já acabou. A não ser que você queira continuar vivendo esse drama sem fim. Se você continuar olhando para suas histórias tristes, São essas histórias que se repetirão em sua vida hoje e amanhã. De tanto estarmos fixados no passado, é que enchemos a nossa mente subconsciente de histórias tristes. Histórias que inevitavelmente se repetirão pela força que damos a elas. O que eu dou atenção através das minhas palavras e pensamentos, é o que costuma surgir no cenário da minha vida, num processo nítido de atração e ressonância entre o que está dentro de mim e o que está fora de mim. E Deus não nos deu o presente para repetir o passado. Eu preciso me recriar a cada dia, escrever novas histórias felizes para a minha vida, não ficar olhando para fotos antigas, rememorando tristezas que estão precisando ser esquecidas para que a alegria volte a ocupar o palco da minha vida. Quem cede espaço à tristeza, manda embora a alegria. Diga firme para você, a partir de hoje eu vou escrever uma história bonita em minha vida. Cansei de sofrer, cansei de ficar reclamando do que não deu certo e deixando de fazer algo para dar certo. Hoje é o dia da minha independência espiritual. É o dia em que eu assumo o controle da minha vida. É o dia em que eu deixo de ser coitado ou coitada e vou tomar as rédeas da situação, antes que os outros passem a comandar a minha vida. E se eu fizer isso, não tenho qualquer medo do futuro, porque sei que o futuro é a somatória de tudo aquilo que eu vou plantar em minha vida a partir de hoje. O futuro é a colheita feliz que eu vou ter pelas sementes de amor, trabalho, alegria e confiança que vou plantar a partir de agora mesmo, assim que fechar as páginas deste livro. Hoje eu começo a mudar a minha vida. Hoje começo a minha cura e libertação. Vou começar do zero. Vou fazer aquilo que Deus me pede nesta mensagem captada por Chico Xavier do Mundo Espiritual Superior. Vou erguer meu pensamento a mais altos níveis. Não vou pensar mais coisa ruim sobre mim e sobre minha vida. Vou investir em pensamentos elevados. Penso e me visualizo desfrutando de um futuro promissor. Vejo-me feliz, produtivo, próspero, saudável e contribuindo para a felicidade das pessoas à minha volta. Estou certo que bons pensamentos repercutem em meu corpo enchendo minhas células e órgãos de energias positivas e revigoradoras. Bons pensamentos criam um campo magnético ao redor de mim, atraindo o bem que fixei em minha mente e em meu coração. Vou cumprir muito bem todas as minhas obrigações, proclamando a boa vontade para com todos. Minhas tarefas serão cumpridas com todo o meu empenho. Colocarei o melhor de mim em tudo o que fizer. Tudo vai ter a minha cara, o meu jeito, o meu talento. Quero que as pessoas fiquem orgulhosas e satisfeitas com o que eu faço. Pois sei que somente quando consigo melhorar a vida dos outros é que a vida melhora para mim. Estou consciente que as minhas obrigações são as tarefas que Deus me deu para executar aqui na Terra em nome dEle. Por isso, sempre estou trabalhando para Deus e quem trabalha feliz para Deus jamais ficará sem justa remuneração. Hoje vou renovar o coração. Quero limpar meu coração de toda mágoa, culpa e ódio. Meu coração precisa estar leve para que a minha vida flua com mais alegria e prazer. O coração pesado faz mal, me deixa sombrio, agressivo, triste. E por causa disso, acabo ficando doente e impedindo que as coisas boas se manifestem em minha vida. Quero escutar o meu coração batendo outra vez. Quero entender mais e criticar menos. Quero procurar beleza nas pessoas e não nos seus defeitos. Quero sentir que Deus me ama e que jamais se ausenta de mim. Quero mais amar do que ser amado. Hoje vou varrer a ferrugem da ociosidade. A ociosidade é um grande perigo para minha cura e libertação. Quanto mais parado, mais cativo eu fico em meus próprios problemas. Mais ensimesmado eu me torno, mergulhando em pensamentos confusos e torturantes que apenas me levam para o fundo do poço. O trabalho desanuvia as preocupações, interrompe o circuito de pensamentos negativos que alimentam atitudes negativas, as quais, por sua vez, retroalimentam pensamentos negativos num círculo vicioso e destrutivo. Falamos tanto do trabalho material que nos sustenta o corpo, como também da necessidade do trabalho espiritual que nos sustenta a alma. O corpo sem atividade enfraquece, a mente sem treino não se expande e a alma sem trabalho não cresce. Muitos problemas da nossa vida surgem da alma enfraquecida por falta de atividade. Assim como o corpo se desenvolve com exercícios físicos, o espírito também precisa se exercitar em seu aspecto transcendental. O homem se preocupa com os tesouros da terra, todos passageiros, mas não cuida dos tesouros espirituais que são os tesouros eternos e de benefícios duradouros. Por isso há tanta depressão, tanta queixa de vazio existencial nos consultórios psiquiátricos, sobretudo de pessoas que não têm maiores problemas materiais pendentes. Ah, como o trabalho do amor ao próximo poderia curar essas almas enfraquecidas. Sentir-se útil a alguém em maior sofrimento que o nosso, faz bem ao nosso espírito, porque é o raro momento em que abrimos a porta do nosso coração para o amor de Deus entrar. A minha relação com Deus passa necessariamente pela minha relação com o próximo. O meu semelhante é a porta que se abre para Deus. Quando essa porta está aberta, em cuidado com o próximo, Deus entra e cuida de nós. Quando trancamos a porta com as chaves do egoísmo, Deus não tem como entrar e curar a minha vida. Por isso, a espiritualidade superior ensina. Fora do trabalho que se expressa em serviço ao bem geral, estamos conosco. Mas dentro do serviço que se expressa em trabalho constante no bem dos outros e na felicidade de todos, estamos e estaremos com Jesus. Tome alguma iniciativa nesse sentido e você verá os grandes benefícios que experimentará. Veja alguns exercícios espirituais sugeridos por Irmão José. Um prato de sopa ao faminto. Uma visita ao doente. Uma palavra de ânimo aos desesperançados. Um minuto de atenção a quem necessite ser ouvido. Uma gentileza na via pública. Um sorriso, ainda que discreto, a quem há muito esteja esperando por ele. Um gesto de reconciliação com o adversário. Hoje vou expulsar o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o carruncho do desânimo. Desencanto, tristeza e desânimo jamais ajudaram alguém a encontrar cura e libertação. Não espere que a situação de vida melhore para que a alegria e o ânimo voltem em você. Inverta a tática. Põe alegria, ânimo e encanto em tudo o que fizer. Que assim a vida melhora para nós a partir da melhora de nós mesmos. A orientação espiritual sugere-nos que expulsemos a tristeza. Ora, isso eu só conseguirei fazer se colocar a alegria no lugar da tristeza. Vou expulsar o desânimo com a vassoura do ânimo. Vou expulsar o vinagre do desencanto com o vinho do encantamento. Vou fazer tudo isso porque é isso que me dá forças para vencer os obstáculos do caminho. Se o obstáculo é grande eu preciso de um salto grande. Tenho então que ter muita força nas pernas para saltar. Com ânimo eu sou forte. Com alegria eu me estimulo positivamente. E com encantamento pela vida eu me robusteço com a força de um leão. Sei que você está me perguntando como posso ser alegre se não tenho motivos para ter alegria? Primeiro, eu duvido que você não tenha mesmo algum motivo para ser alegre. Talvez esteja tão focado no seu problema que não consegue enxergar a existência de outras situações nas quais tudo está caminhando bem. É bom que você se lembre delas pois isso faz recuperar a sua alegria e o faz ver que você não é tão desventurado assim. Depois disso, é bom saber que alegria também pode surgir a partir do momento em que nós começarmos a agir como se já fôssemos alegres. Você já não sentiu como é verdadeiro aquele ditado quem canta os seus males espanta? Isso mesmo! Quantas vezes estávamos tristes e de repente começamos a cantar uma canção gostosa que tocava no rádio e cantamos depois outra e surpreendentemente nos pegamos mais aliviados mais calmos e animados? Então, embora tristes vamos pensar na alegria agir na alegria falar na alegria proporcionar alegria ao próximo e logo mais a alegria estará nos envolvendo por completo. O mesmo vale para qualquer outro tipo de sentimento que desejamos experimentar. Preciso ter ânimo e não sei como vou me comportar como se comporta uma pessoa animada mesmo que no começo eu esteja forçando as minhas atitudes. Começo fazendo isso pela minha postura corporal. Uma pessoa animada anda com os olhos e os ombros erguidos. Ela tem a voz firme e vibrante e costuma andar com um sorriso estampado no rosto. A pessoa animada e alegre não fica contando os piores momentos da sua vida. Ao contrário, busca destacar o que está acontecendo de bom o que é que a tem deixado feliz e fazendo isso ela se alimenta de mais alegria e ânimo para continuar progredindo. Bem, creio que já temos bastante material para trabalhar mas não adie a sua cura tampouco volte ao passado para continuar preso em suas dores. O presente é o único momento que Deus lhe deu para você dar definitivamente a volta por cima para começar o seu aquecimento quero cantar junto com você esse samba gostoso de Paulo Vanzolini. Levanta, sacode a poeira da volta por cima Levanta, sacode a poeira da volta por cima Chorei, não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima Que eu dei, quero ver quem dava Chorei, não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima Que eu dei, quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Me venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Levanta, sacode a poeira E dá a volta por cima Chorei